Salve pessoal, o Álvaro aqui. E bom, o Farofa aí tá com várias promoções de Hero Mart, né? Vocês podem estar entrando no primeiro link na descrição do vídeo, tem várias formas de pagamento lá. E bom, e tá bem no precinho aí as Hero Mart, vale muito a pena você escatar. Então é isso, entra no primeiro link na descrição e aproveite aí as promoções do Farofa Gameplay. Salve pessoal, o Álvaro aqui com mais um vídeo no canal. E bom, nesse vídeo aí vamos falar sobre algumas novidades do game novamente, né? Como sempre aí no canal. E bom, antes de começar o vídeo, peço a você se inscrever no canal, deixar seu like, né? Vamos bater a meta de 100 likes. Obrigado aí pelos comentários de ontem, né? Do último vídeo. E bom, a primeira novidade aqui é essa sugestão, né? Desse artista aqui, nunca, nunca vi falar dele, mas ele fez esse set, né? Bem bonito mesmo. Foi com o tema aí pro ano novo chinês. Gente com o tigre aqui, né? Ficou meio bugado, não sei, estranho, né? O pé, mas tá bem detalhado aí, né? Curti bastante. E bom, a Linda também postou sobre essa sword. Eu já comentei aqui faz um bom tempo, né? Sobre essa arma aqui no canal. Quem acompanha as novidades, né? Já viu eu comentar sobre essa arma. E ela confirmou que vai estar vindo aí por farm, né? Na segunda parte, a terceira parte do evento, né? Provavelmente vai ser no aniversário do Deji. Vai estar vindo essa versão aí de sword aí para farm, né? E mais cedo aí a Linda já confirmou aí esses itens, né? Que vai estar vindo amanhã. A espada aqui do Chester, né? Muita gente queria essa espada. Vai estar vindo também. As capes aí, né? Estão faladas aí que eu editei. Vai estar vindo também. E também tem esses sets aqui, né? Esses dois sets aqui vai estar vindo amanhã. Esses pets aqui também. Esses orbs. Tá bem top mesmo. E aproveita aí nesses itens amanhã. E bom, o Johan mandou essa sugestão aqui, né? Da Blood Defend na versão Legião, né? Legião Blood Defend. Ele postou essas duas versões. Masculina e feminina. As cape. A arma aqui também, né? Postou a animação aqui delas. Da capa, no caso. Tem aqui na versão feminina, né? Usando os equipamentos, as armas. A cape, né? Gostei muito dessa arma aqui. E bom, aqui ele falou, né? Que viu algumas sugestões aí nos comentários. E alguém pediu para ele, né? Estar colocando, tipo, essas costelas aqui. Para não ficar muito parecida com a Ita do Nougat. Para ficar bem na pegada do Deji, né? Eu gostei bastante também dessa versão. Então, eu acho que eu só aumentaria mais a cor, né? Deixaria mais cinza, não sei. Está muito escuro. Mas eu gostei bastante aí. E com certeza vai estar vindo aí para a QW, né? E bom, Arlete, né? Esse artista aqui que já entrou vários itens dele para o game. Ele postou essa parte aqui de um mapa. Provavelmente seja uma house ou alguma parte do mapa. Que vai estar vindo aí nos Dias dos Namorados. Está bem próximo mesmo desse evento. Gostei bastante. Está bem feito aí o mapazinho. E bom, e vamos lá, né? Para a próxima e última novidade aí. Que no caso, eu vou estar comentando desse set, né? Que eu acabei finalizando hoje. A versão feminina. Muita gente estava me perguntando se não ia ter. Mas vai ter sim. Eu vi um comentário aí no último vídeo. Que alguém pediu, né? O set na versão de terno, né? Porque geralmente quando vem terno masculino. A roupa feminina é um vestido. Então, eu optei aqui em colocar em terno também, né? Ficou bem legal. Tem uns elmos aqui, né? Tem as armas. Mas alguém me pediu também a manopla. Não sei quem foi. Muita gente perguntou se não podia fazer a manopla, né? Dessa parte aqui da armadura, né? Eu acabei fazendo a manopla aqui também. A capizinha é bem simples, né? E eu também postei a animação dele aqui. Sai alguns raios. Muito top aí. Já comentei sobre isso aqui também. E bom, ainda não está confirmado. Só mandei como sugestão, né? Para o aniversário do Deji. E bom, eu gostei bastante, né? Do resultado final. Eu fiz várias versões dele aí. E eu espero realmente que entre, né? Dei um pouco de trabalho para fazer isso aqui. E bom, basicamente, esse é o vídeo, né? Assim que aparecer mais novidades, eu vou estar postando aqui para vocês. Se esse set for confirmado e eu puder confirmar, vou estar confirmando também, né? E é isso. Mande sugestões aí nos comentários, né? O que você achou, o que você mudaria aqui nesse set, eu não sei. O que eu colocaria, se tiraria alguma coisa. Pode comentar aí que eu vou estar respondendo a todos. E é isso aí. Espero realmente ter gostado. Valeu e falou!